Oi meus amores, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, já estou numa outra cidade e vou começar fazendo o tour do meu apartamento, então que eu estou aqui em Salvador, na Bahia, saí lá de Aracaju, então vim pra cá, conheci essa cidade fantástica aqui, já fiquei apaixonada, que já aprendi uma palavra nova lá com o Uber, tava vindo pra cá conversando com ele, aí ele falou assim, mas que pataquada, né? Agora eu vou falar pataquada pra tudo, é, mas que pataquada, né? Então aprendi uma palavra nova aqui já em Salvador, chegando aqui, gente, já tô amando Salvador, viu? O pessoal falou tanto de Salvador pra mim, falou que eu não ia gostar, que eu não ia gostar, tô apaixonada, que nem quando falaram de Recife, que eu não ia gostar também, fiquei apaixonada, mas eu sou meio suspeita, eu sou tudo do contra, né? Quando falam pra mim que eu vou gostar, eu não gosto muito, e quando falam pra mim que eu não vou gostar, eu fico apaixonada, tô apaixonada, o apartamento que eu tô é um requinte, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, como ele tá organizadinho ainda, acabei de chegar nesse instante, eu tô até molhada de suor, porque tava na rua, tá muito quente, tô com o ar condicionado ligado, até vou fechar um pouquinho aqui a porta do quarto, pra não sair aqui o meu arzinho gelado daqui de dentro. Então, eu falei, bom, eu vou fazer já o tour pra eles no apartamento aqui, vai ser o primeiro vídeo, então, de Salvador, porque tá muito bonitinho o apartamento. Eu falei, não, vou ter que mostrar antes, porque você sabe que depois eu já faço a minha baguncinha aqui, não fica tão bonito, né? Desculpa, aí não fica tão bonito, né? Então, vou ler, já vou mostrar logo pra eles agora, à noite mesmo, o meio vai ficar um pouquinho mais escuro aí a filmagem, mas eles vão ver que gracinha o apartamento, fiz pelo Airbnb, depois eu ponho o preço também no final, aqui deu 660 ou 690, alguma coisinha, mas eu tinha um crédito, depois eu vou explicar porque que eu ganhei esse crédito do Airbnb de 350 reais, então, acabou descontando, eu paguei 310 aqui do apartamento, eles completam o resto depois pro anfitrião, claro, né? Não é o anfitrião que me dá, quem me dá é o Airbnb. Bom, então, vou mostrar pra vocês o apartamento aqui no final, do que eu gastar nesses dias que eu ficar aqui, não vou ficar muitos dias aqui, vou ficar poucos dias, mas porque aqui tá com a pandemia aí agravada e estão fechando aí, estão fazendo toque de recolher às 20 horas, com tudo fechado, então, nem tem muita coisa pra fazer aqui, mas eu vou ver se eu vou visitar o centro histórico, dar uma passeada na hora e mostro pra vocês, tá legal? Então, hoje, nós vamos fazer o tour do apartamento aqui em Salvador, então, bora lá conhecer aqui o apartamento que eu vou ficar hospedado aqui esses dias. Bom, gente, aqui vou começar, então, pela entrada, tem essa porta aqui, olha, tá? Bonita, tem esse vidro aqui, é tudo lindo esse apartamento aqui, maravilhoso, decoração dele, um mimo. Aí, você entra e tem esses quadrinhos aqui, ó, Sou do Axé e não nego a minha fé, olha, que lindo, gente. Nossa, eu fiquei apaixonada pelo apartamento, acho que foi o mais bonito que eu vim até hoje nos AirBnBs que eu fico, esse daqui. É limpeza impecável, silencioso, olha que coisa mais rica, gente, olha. Seja bem-vinda, Maria Lúcia, olha que coisinha mais fofa, gente. Nossa, isso que é ser anfitrião, viu? Por isso que ela é super host, porque ela é nos mínimos detalhes mesmo aqui o apartamento. Fantástico, gente. Aqui já deixei minhas coisas, eu vou deixar minha mala aqui, porque eu vou ficar abrindo e fechando ela toda hora, porque eu não vou tirar coisas de dentro dela. Então, eu deixei ela nesses dois puffzinhos que tem aqui, olha. Eu deixei a mala e aqui a minha, essa mochila aqui, que eu acabei desfazendo de algumas coisas lá no, em Aracaju, pra poder diminuir minha bagagem. Então, ficou só essa mala e a mochila, que eu tava com duas mochilas, né? Aqui o meu bonezinho, que eu vou deixar aqui, só pra deixar mais organizadinho, pra mostrar o apartamento pra vocês. O sofá aqui, com as duas almofadinhas, essa área aqui, gente, eu vou até acender a luz aqui da área pra vocês verem. Amanhã eu quero tomar um café nessa área aqui. Olha só que coisa mais... Ai, meu Deus, olha só, gente, que coisa mais maravilhosa do mundo. Aí você senta nessa mesinha aqui, fica tomando uma fresca. Ai, gente, olha que coisa mais maravilhosa, gente. Tá de noite, não dá pra vocês verem, mas depois eu filmo outro dia aqui, durante o dia, pra vocês verem os prédios aqui. Nossa, fantástica. Aqui é a Barra, tô na Barra, aqui em Salvador, tá? Que é um bairro bom aqui. Opa! Caiu, não apertamos. Aí, gente, olha aqui a rua, né? Então, tem essa área fantástica aqui pra você tomar um café. Aí ela falou que eu posso deixar tudo aberto pra ficar ventilado aqui, fresquinho. Tem aqui, comigo ninguém pode. Aqui, ó, já deixei meu tênis aqui na entrada, pra não ficar andando com o tênis da rua aqui. Olha, gente, que coisa mais bonitinha, gente. Olha, apaixonei pelo apartamento, viu? Esse é um apartamento, gente. Esse é um apartamento de hospedagem, realmente. Acho que foi o primeiro aqui no Brasil que eu vi um apartamento bom e com preço bom também, que não é dos mais caros, né? Aqui nós temos todas as partes de louças, olha, copos, pratos, micro-ondas, coisa pra fazer pão, cafeteira. Isso aqui, nem sei o que que é isso, gente. Sei lá, o que que é isso, não? Tem aqui pra esquentar água, papelzinho de enxugar. Aqui tem a máquina de lavar, que eu já tô lavando a roupa aqui, ó. Trouxe umas roupinhas que tava sem lavar. Sacola pra ir no supermercado, o tanque, balde. Ó, completo, 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 completo o apartamento, viu? Dois banquinhos pra comer aqui na bancada. Aqui tem tudo também aqui dentro, ó. Talheres. Olha, completo o apartamento, gente. Nossa, olha, esse daqui, o moço lá da Aracaju, tinha que dar uma olhada nesse apartamento ali, pra ele ver o que que é um apartamento pra receber um hóspede, viu? Olha isso, cheio de panela. Meu Deus do céu, maravilhoso. Tem, já falou que eu posso usar pó de café, se eu quiser, que eu uso, não vou passar café, vou fazer o meu nesse cafezinho, que é mais rápido, né? Mas, ó, tem óleo, tem vinagre. Ó, maravilhoso, viu? Adorei, micro-ondas lá em cima, nem sei o que tem, mas eu não vou alcançar mesmo. Eu tenho, acho que, o liquidificador, que eu não vou usar mesmo. Aqui tem os copinhos que eu já usei. Olha isso, gente, que coisa mais rica do mundo. Gente, eu fiquei apaixonada nesse apartamento aqui, viu? Apaixonada nesse apartamento, ó. Tem ar-condicionado na sala e tem também aqui o ventilador de teto. Depois aqui nós temos o banheiro, que eu já usei aqui a toalha, né? Olha, gente, que coisa mais rica. Que coisa, tudo cheirosinho, limpinho. Impecável a limpeza, viu, gente? Impecável. Já tomei um banho, né, que tava muito quente a hora que eu cheguei. Tomei um banho, já tá a toalhinha aqui que eu usei. E lixeirinha, papel higiênico. Olha, mima do papel higiênico, ó. Uma florzinha. Muito bonito o apartamento, viu, gente? Fiquei apaixonada no apartamento. Ó, mais papel higiênico se precisar. Primeiro socorro. Isso é um apartamento de hospedagem, gente. De Airbnb. Isso é um apartamento de hospedagem. Esse eu posso dizer que realmente foi um apartamento completo de primeira linha, de primeira qualidade. Foi o que eu tenho visto aqui no Brasil. Foi o primeiro que eu vi. E com preço acessível. Porque os outros, desse nível aqui, você não paga menos do que 250 reais a 300 reais a diária desse apartamento. aqui. E pra mim, acho que ficou, o quê? 140 reais a diária. Eu achei baratíssimo. Quem quiser, vou deixar o link aqui do Airbnb. Quem quiser, pode vir aqui nesse apartamento que ele é, olha, maravilhoso. Aqui tem uma estantezinha que eu já deixei aqui o computador ligado. Aqui, olha isso, gente. Que coisa mais rica, gente. Muito bonitinho. Aqui tem pra pendurar roupa, mais quadro. O ar-condicionado tá ligadinho, porque tá muito quente. A energia é cobrada à parte, tá, gente? Então, ela faz o medidor ali do... Ela tira a foto do medidor e depois a gente calcula sobre o kilowatts hora do que eu usar. Foi a mesma coisa que foi em Aracaju também, com aquele outro moço lá. cobrada à parte. É bom, porque aí a pessoa também já economiza um pouco, né? Sabe, quando se pesa no bolso da pessoa, a pessoa acaba economizando mais. Esse daqui me dá arrepio. Só de pegar nela aqui já me dá arrepio. Mas eu deixei assim, bonitinho. Eu queria mostrar pra vocês antes de eu desfazer a cama, sabe? Olha, gente. Que coisa mais rica, gente. Eu amei neste apartamento. Apaixonei no apartamento. Lindo, 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 lindo. Tudo cheirosinho, limpinho. Adorei, adorado. Bom, aqui então, olha os detalhes, gente. A decoração dele, gente, é uma riqueza. Então, fica na barra aqui em Salvador. Então, quem vier pra Salvador, pode fazer através aqui do Airbnb do meu link. Se você ainda não é cadastrado pelo meu link, você tem aí um desconto, então, na sua primeira viagem, tá? Olha o Xente escrito ali. Olha, gente, eu tô encantada com esse apartamento, gente. Não é demais de fofo? Bom, gente, então, o vídeo de hoje foi esse aqui rapidinho pra mostrar o apartamento. Eu vou ficar hospedada aqui em Salvador, nessa cidade fantástica, que eu já me apaixonei logo de cara por ela. Espero vocês verem mais vídeos na hora que eu for sair, passear. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar essa região aqui pra vocês durante o dia, que é maravilhosa. Essa área fresquinha aqui, gente, tá tudo de bom, viu? Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês aí nos próximos vídeos ainda aqui em Salvador, que eu vou passear, vou ver o que eu vou poder filmar pra vocês, tá legal? Deixa um grande abraço, espero vocês aí no próximo vídeo. Deixa no comentário aqui, se você também não ficou encantada com esse apartamento aqui. Eu fiquei apaixonada, gente. Por mim, ficaria aqui um mês, tranquilamente, nesse apartamento aqui. Bom, gente, tchau. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.